Seja bem vindo a Minecraft Utopia Uma cidade no qual o objetivo é ser o mais rico e dominar o servidor Podia ser algo simples assim, mas nem tudo é como a gente imagina O banco da cidade tem um segredo Um cofre que esconde algo que ninguém sabe o que é até hoje E o nosso objetivo é descobrir o que tem nele Usando as lojas Todo o dinheiro que tiver à nossa disposição Se bem que eu posso simplesmente tentar invadir o cofre, né? Bom, vamos planejar isso com calma Porque a gente tem que pegar o nosso dinheiro pra começar Vamos começar entrando aqui no banco e pegando o nosso dinheiro Que tá aqui O Carlinho tá valendo nosso baú Mano, olha só isso Carlinho Oi Oi, tudo bom? É, devolve O que eu fiz? Eu não fiz nada Você pegou, devolve Eu não peguei Carlinho Eu tava em outro baú O meu tava em outro baú Aí eu fui ver Carlinho, Carlinho, Carlinho Oi Ou aparece ou você perde tudo que você tem Eu não peguei, eu juro, ó O meu zito é no baú do Apu Ah, e por que você mexeu no meu baú? O que você pegou? É, pra ver se meu zito tava lá Carlinho, me devolve, Carlinho Tô fazendo necessidade Olha só, o House já pegou os itens dele E tem isso aqui no baú do House Hum Ó, mas devolve o meu dinheiro, por favor Mas tá aqui, ó, no baú do House Mas no meu baú não tá Então deixa eu colocar aqui, peraí Aí, LG, pega seus itens aí, ó Tava no baú do House Tá bom, obrigado Nada Mano do céu, ainda bem que a gente foi rápido Como vocês viram, eu sei que o House já começou E já pegou os itens dele faz tempo Então o Carlinho literalmente tentou roubar a gente na nossa cara No início de tudo pra pegar a nossa grana Então, mano, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente tá dando aqui por perto E eu pensando em roubar o banco Tinha pessoa logo pensando em roubar todo mundo De qualquer forma, temos aqui a nossa carteira Que a gente já tem cinco moedas de ouro Olha que bonitinho que ela fica aqui no nosso bolso E como eu tava falando, aqui no banco da cidade A gente tem um cofre muito maneiro Que dá pra gente tentar roubar ele Basicamente, nessa sala aqui de Bad Rock Tem um cofre lotado de ouro E tem um baú ali dentro, mas eu não sei o que tem dentro dele O único rolê é O gerente do banco, que seria o Luiz Ele está vendendo o segredo pra abrir aquele baú O único problema é que ele custa muito caro É tipo uma cotia surreal Basicamente, a gente começou aqui na cidade Com quinhentão E o segredo do cofre vale mais de 10 mil Mas eu tenho vários planos diferentes Pra gente conseguir arrumar uma grana da hora E também tem várias lojas pra gente conseguir oportunidades Como essa loja de artefatos muito doida aqui Basicamente, todos os artefatos do jogo estão à venda aqui E a gente pode comprar ele com a Bruxa Oi, Bruxa Depois eu quero dar uma passadinha legal aqui E olhar se tem alguma coisa que a gente pode comprar Pra conseguir um dinheiro maneiro Mas agora a gente precisa gastar uma grana E começar a evoluir Como escolher em algum local pra gente morar Que é muito importante Bom, como já está ficando de noite E ali atrás tem uma loja com uma Lucky Block Eu quero ver o que tem nela E também acho que talvez eu passei meia-noite lá Por causa que eu não quero morrer logo na minha primeira noite Se eu não me engano, essa aqui é a loja do Criativo Basicamente, ela vende coisas como Lucky Block Alguns itens roubados E outros nem tanto, porém legais Só que eu não vou começar gastando meu dinheiro aqui Não faz sentido, já que eu preciso ganhar dinheiro antes de gastar, né Mano, e olha que da hora Eu achei esse passaro aqui Logo atrás da loja do Lucky Block E uma Lucky Block Tem como nascer Lucky Block no mapa Só que tipo, é uma coisa extremamente rara E eu tive a chance Então, eu acho que eu vou abrir Ela está fora das marcações da cidade Então, qualquer um que quiser pode mexer com ela Eu acho que vai ser uma boa Ou não Isso não é bom Isso que nasceu, basicamente, é um coelho assassino Se ele encostar em mim, eu morro instantaneamente E um monte de traça Tá, eu vou sair daqui Mas pra qual lado? Ele está vindo atrás? Não, ele está lá ainda Tá, vou aproveitar Vou correr e vamos para o outro canto Não foi uma decisão tão boa assim, né Aliás, amigo hacker aqui da loja criativa Vamos conversar Você gostou da ideia de Minecraft Utopia? Você quer ver vídeo todo santo dia? Você quer ver live todo santo dia? Gente, o canal de live está aqui na descrição, tá? E aqui no YouTube A única forma de eu saber que vocês estão apoiando muito essa série E que vocês querem ela todo santo dia no canal Com os vídeos e as lives cada vez mais épico do que nunca É deixando o gostei nesse vídeo aqui É a única forma que eu real consigo saber se você está gostando ou não E também compartilhando o vídeo Clica no botão de compartilhar e manda para algum amigo, fechou? Se esse vídeo tiver uma quantidade surreal de gostei É que eu sei que vocês estão gostando muito E que vocês querem cada vez mais Agora, vamos achar uma outra área para explorar Porque a gente precisa de um local para chamar de nosso, né? Por sinal, aqui tem uma loja muito interessante E essa aqui é uma loja que faço questão de mostrar agora Porque é a loja da POK A loja da POK funciona da seguinte forma Tudo que ela vende pode acabar ou subir a qualquer momento Tanto que se vocês verem Aqui já não tem mais nada E nem aqui Tem alguns itens ainda Porém, tem um item aqui Que eu sei que vai me ajudar a ganhar muito dinheiro no futuro E eu vou comprar ele Mas não agora Porém, ainda hoje Olha que legal Tem uma estrutura aqui Não sei o que é isso Mas achei legal Ó, árvore de frutinha Aqui tem uma fonte da água Que se eu não me engano Ela tem item secretos Daqui a pouco a gente dá uma olhada Ali tem um dirigível E aqui tem um lago extremamente lindo Ah, vou morar aqui Tá decidido Vou pegar toda essa área aqui pra mim E vou fazer minha base por aqui Boa, temos nossa bancada de trabalho aqui E uma picaretinha de madeira Na realidade Quando a gente for pela primeira vez na cidade aqui A gente ganhou três itens Esse aqui Que é um livro básico Que ensina a utilizar o Tinkers Que é um mod de ferramenta muito doido Que eu quero mexer Esse papel que é inútil Tá, eu tirei mais uma árvore aqui Porque eu quero testar essa cápsula aqui Deixa eu limpar a área aqui Ô, louco! Mano do céu O que foi isso? Tá, pera A cápsula voltou Ah, só que agora ela tá analisando a área E tá vazia Que da hora Tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui Ah, bom Eu tenho algumas ferramentas básicas Moldura que é legal Crafting table E fornalha Na real Isso daqui é um adianto Pra melhorar ainda mais Eu fiz um baúzinho aqui Vai ficar bem legal Bom, levando em conta Que a gente já tem uma fornalha Naquela cápsula bem da hora Que a gente conseguiu Vamos já progredir pro ferro Porque se a gente tiver uma ferramentinha de ferro A gente já pode fazer mais coisas aqui Se bem que na real Vem que fazer a picareta de ferro, né? É pra vocês verem, né? O cara tem trocentos anos de Minecraft Quando ele vai jogar Minecraft com mods Ele não consegue fazer as coisas que faz sem mods Prontinho Agora a gente inicia tudo esses ferros esquentando aqui E a gente já vai dar uma boa avançada E olha É muito legal saber que a gente já tem ferro Machadinho A picarecha Delete da minha semana Eu vou assistir um campeonato Falando pra eu parar de gravar Não Não, acho que o vídeo é bem mais importante Por falar nisso Eu preciso de uma cama pra dormir Quando eu ficar à noite Pra não acontecer igual da última vez Que eu tive que sair do servidor Quando ficou à noite, né? Então, olá, ovelhas Eu vou pegar a de todas essas ovelhas aqui E eu já tenho o lance suficiente Pra fazer exatas quatro camas O meu plano é literalmente já Tentar vender cama pra alguém, mano Porque em algum momento Eu já vou encontrar alguém E essa pessoa pode estar precisando de cama Porque fazer uma cama é uma coisa chata Então, por que não ganhar dinheiro sobre isso? Mano, que da hora Eu tô animado, gente Deixa eu colocar nossa caminha aqui Marcar a spawna E vamos pra cidade Ver se a gente encontra alguém Pra tentar vender uma cama já E também comprar nossas coisas Gente, olha o house ali, mano Possível cliente potencial Salve, house! E aí, LG, meu parceiro O que que manda? Boa, essa cidade é da hora, né, house? Caraca, a cidade mais louca que eu já vi, velho Muito bonita, mano Tá muito lindo isso aqui Pois é, house E sabe qual que é a melhor coisa de todos Pra você ter uma cidade? Hum A chance de continuar vivo House, pensa comigo De noite tem muito monstro Muito perigo Muito inimigo Tô vendendo cama Pânico pra você deixar de dia Não, cara Putz, cama, velho Tem barato de... Você já tem cama? O cama eu já tenho, cara Putz Mas você tem duas? Uma vai deixar na sua casa E uma pra você levar com você? Cara, você não vai acreditar Mas pior que eu tenho Mas diga, ó Precisa de uma coisa Me diga Passando fome Você tem algo de comer? Pra vender? Temos um negócio Temos um negócio Aê, cara A comida mais top do servidor Manda, manda Tem o pão É, mas... Esse pão tem também Mas só tem um Eu tenho doze Eu tenho doze Ué, mas você vai vender Vai comer o quê? Doze te deixa vivo Por pelo menos Dois, três dias do Minecraft É um tempo muito bom Pra você recuperar suas coisas, cara Mas você vai ficar Vai comer o quê? House, pode ficar tranquilo A minha prioridade É o meu cliente Mas e aí? Vai querer fazer negócio? É, quanto que tu quer Nesses doze pão? Cara, quanto você tá disposto A pagar? Que tal assim, ó Três moedinhas de ferro Tá bom pra você? Três moedinhas de ferro? Demorou Eu quero, eu quero Ô, louco, mesmo? Vai, pode mandar então Vai, manda as três moedinhas Três moedinhas de ferro Três Foi três? Foi três Caralho House, toma aí, mano Doze pães, mano Uh, cara Tava com medo já Que já ia morrer Que eu tô sem Tô com fome Não tenho nada pra comer, cara Cara, pra mim Foi um ótimo negócio Estamos juntas, cara Valeu, cara Ó, inclusive Se você for dar um rolê por aí E achar um Um barril Ou um barril Um baú Só aí pra te ajudar O que que é isso? É um grampo Que abre balões É um grampo de cabelo? É, de cabelo Você pode tacar na sua cabeleira aí Ou pode abrir um baú Tá, tá bom Obrigado, House Tamo junto, mano Valeu Ó, gente Agora eu posso Tentar dar uma olhada Se tem algum baú aqui, né Que nem tinha falado pra vocês antes Eu acho que nessa fonte da água É, tem um baú aqui Será que vai ter coisa boa? Temos ouro Pode pedra luminosa E papéis de constelação Cara, eu não sei Se isso é uma coisa útil Eu vou guardar no nosso baú Agora o rolê Por mais que a gente tenha vendido Todas as nossas comidas pro House Vocês podem achar que eu tô Que eu vou passar fome Mas não Tá cheio de árvore aqui E literalmente Todas as árvores Tem alguma fruta Então Eu acho que eu vou comer fruta Até a gente achar alguma coisa melhor Aqui, ó Nosso baúzinha O meu plano é a gente andar um pouco pra cá Pra ver se a gente acha alguma coisa interessante Ou, sei lá Diferente Também tentar pegar algumas frutas E se rolar uma oportunidade Eu quero testar esse Esse grampo aqui de cabelo Que rolazou pra gente O que que é isso aqui? Tem alguma coisa ali, gente Mano, é um tamanduá isso? Mano, é um tamanduá Esse negócio O que que é isso aqui? É cevada Não dá de comer, né? Nem ferrando Gente Tem um alai Tem literalmente um alai ali Será que dá pra domesticar ele? Alai Batindo alai, sem querer Ah, ele não faz nada Bom, deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar oito pedrinhas aqui Fazer essa fornalhinha maneira E vamos esquentar os bifinhos Que a gente precisa sobreviver por enquanto Gente, desculpa voltar assim do dado o vídeo Eu nem mostrei pra vocês Eu pegando o resultado da minha Da minha fornalha Que tem os bifinhos Tem uma pomba me atacando pena Eu não sei como reagir a isso Calma Tem três pombas atacando pena em mim Mano, como isso foi acontecer do nada comigo? Por quê? Nossa, e eu achei que eu tinha chance Eu achei que tinha alguma chance De me defender Quando era uma Mas agora que eu vi que são três Será que ali é o ninho delas Eu tava invadindo? Bom, deixa ele quieto, né? Olha, tem uma placa aqui Tá escrito, vamos ver Ah, 200 blocos pra cá Assim Honestamente Eu não sei se eu devo confiar nessa placa Mas vamos lá Levando em conta que eu tava andando de boa Se eu fui atacado por um pássaro Mano, o que mais pode acontecer, né? Ah, tem uma vila E olha, tem uma glare A gente pintou agora Tanto a alai quanto a glare Que da hora A parte boa é que agora A gente tem vários blocos de trigo Então toda aquela comida Que a gente perdeu A gente basicamente já recuperou tudo Estamos bem demais, mano Cara, isso vai ser muito bom Aliás, eu acho que é uma boa perguntar Vocês querem que todos os vídeos Sejam com a webcam? Comentem aí Porque eu não sei se vocês estão gostando Da ideia da webcam dos vídeos Ou não, né? Mano Tem um villager com escudo e espada Será que dá pra fazer amizade com eles? Eu acho que não é sinônimo de amizade Que eu tô fazendo aqui, né? Tô pegando literalmente os trigo dos caras Nossa, esse aqui é um arqueiro Mano, que minério que é esse daqui? Mano, tem um minério verde aqui Todo estranho Eu vou tentar fazer uma armadura com ele Seja qual for, mano Eu tô aprendendo de uma armadura Então qualquer coisa vai ser bom, né? Tem mais minério verde por aqui? Ó, tem mais aqui Tá, já peguei bastante desse minério verde aqui Agora vamos esquentar ele Porque, né? Vai que eu tô pegando ele à toa E nem dá pra fazer armadura Mano, tem um spawner ali Quebrei, quebrei, quebrei Gente, tinha literalmente um spawner aqui E um baú Nem ferrando Caraca Pegamos dois diamantes já Que sorte Caraca Mano, tamo muito bem Que da hora E bom, já esquentamos quatro desse minério aqui Vamos ver se dá pra fazer uma armadura Ó, tem duas opções de armadura Eu acho que essa aqui é mais bonitinha Bom, então já que eu descobri que dá pra fazer armadura com esse minério verde Vamos pegar mais aqui Agora que eu me toquei Isso aqui é minério de cobre, gente E agora a gente tem a nossa armadura completa Olha que bonitinha Prometei também Já fiz alguns pães E eu acho que a gente pode explorar a vila em paz agora O que eu tô um pouco duvidoso ainda É que eu já achei esses grampos de cabelo Mas até agora eu não achei nada pra usar eles Eu tô muito querendo poder usar eles em algum momento Nossa, que casa estranha, né? E ó, ali tem uma torre de mago A gente pode ir lá daqui a pouco, né? Mano, será que tem lá? Deve ser mó da hora Oi, gatinho, tudo bom? Depois eu tô mexendo com o gato, galera Ó, favo de mel Mano, tem os aldeões diferenciadas aqui ainda Deixa eu entrar nessas casas e ver tudo aqui Pera aí Armadura de couro, eu não preciso, obrigado Ó, gente, achamos uma estante aqui É bom que vai dar uns livros pra gente já E achamos essas pepitas de minério Que eu acho que é útil também, né? Uh, gente, olha só Nesse baú aqui da vila tem um cadeado E é um cadeado de ouro encantado com complexidade 2 Bom, eu sei que eu tenho esses grampinhos aqui de madeira Mas como eu achei bastante ferro Eu vou testar usar um grampinho de ferro Se vai funcionar, eu não sei O quê? Não funciona ainda Ah, o problema é que eu não vou ter ouro suficiente pra fazer um de ouro, né? Será que dá pra quebrar o baú? É, eu não consigo Meu Deus do céu, tá bom Tá, aqui tem uma torre legal Só tenho que esperar isso daqui sumir Tá, parece que todos se foram Tá, essa casa parece ser igual a última Então eu vou declarar que eu explorei essa vila aqui toda por completa Agora vamos pra lá Porque eu lembro que tinha uma torre de mago lá E por sinal, olha só que torre legal E o cenário dela em si também é incrível, né? Bom, será que ela tem entrada? Tem alguma coisa pra pegar ou algo do tipo? Tem uma porta meio escondida aqui, mas tem, tá? Tá, pelo que eu tô entendendo, tem vários livros que ajudam a gente a fazer encantamentos pra nossas coisas E aqui tem uma situação bem engraçada Que é um baú de armadilha com lockpick de diamante E ele tem basicamente só muitas coisas É, eu acho que a gente ainda não consegue abrir esse baú Até porque como vocês viram, tinha uma armadilha nele Tá, eu ainda não achei nenhum baú pra gente conseguir abrir e testar nossos grampos Mas eu achei outra lucky block E como eu falei antes, lucky block é extremamente rara Então, vamos abrir Ah, tá Linda, linda Laureta 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 Ué? Eu acho que essas lhama nascer a gente pode considerar a sorte Porque poderia nascer um milhão de TNT e acabar com a gente, né? Bom, de qualquer forma, vamos voltar pra cidade Porque tem um item muito importante que eu quero comprar lá E que se alguém pegar, eu tenho certeza que vou me arrepender muito Ou vou ter que gastar um enorme dinheiro pra comprar da pessoa Porque eu tenho grandes planos Sério, vamos pra cidade Bom, gente, eu tô quase chegando na cidade Eu sei que ela é pra cá E eu achei um cemitério E nesse cemitério eu achei um lockpick que a gente consegue abrir Tá, vamos tentar invadir esse cadeado aqui então Eu tomei choque Tá Tá, tá, tá Pera Eu abri a primeira parte do cadeado, é isso? Tá bom, a segunda A terceira Quebrou Um, dois, três Não Gente, olha isso Olha a minha vida descendo Eu tô tomando choque quando eu erro Ó, vamos lá Três, quatro, cinco Um, seis, sete Tá, agora esse Não Tá, pera, agora vai Esse 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 E Abriu Terra de cemitério e osso Fantasma Mano, não valeu a pena Definitivamente Mano Sai daqui, fantasma Gente, eu tomei choque várias vezes pra achar fantasma Só por desencargo de consciência Vou olhar essa casinha aqui também Porque esse bioma é roxo E roxo é a cor mais linda do mundo Não, 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 não Mano Cara, o que foi isso? Tá, temos mais um lockpick pelo menos Tá, agora vai Pelo menos eu vou conseguir abrir esse cadeado aqui O que que tem aqui, será? Oh, ah, não Esse aqui teve coisa boa Lápis lazuli e batatinha é da hora Dá pra fazer plantação Mas eu também lembro que essa aventura nossa Tá extremamente pedigosa Vamos pra cidade Vamos guardar nossas coisas E vamos comprar o nosso item roubado lá na loja E bom, gente Chegamos aqui na cidade Já temos o banco ali Todas as lojas E parece que o Biel tá chamando a gente Ele quer muito falar com a gente E ele quer encontrar a gente Literalmente na loja Que eu quero fazer as compras Então eu tô um pouco de dúvida com isso Vamos lá falar com ele Vamos ver o que ele quer Sarve, Biel, mano Tranquilo? E aí, meu amigo LG Tudo bom, mano? Tranquilo E aí, tá gostando da cidade, cara? Cara, tá bem legal, cara Tirando algumas mortes que eu tive ali Mas tá tudo bem Já? Meu Deus do céu, cara Eu ainda tô Ainda Ainda tô vivo Ainda bem, cara Ainda bem Mas assim A gente vai se adaptando, né? Conforme o tempo Não, realmente Mas aí, Biel O que eu devo Esse lindo encontro com você Aqui na loja Poki? Então, LG Eu soube que Essa mocinha aqui Ela vende alguns ídios Que são únicos, né? Acabam E eu gostaria muito Já que você é um cara Que eu considero bastante Que nessa cidade Eu queria comprar junto com você Um item especial pra mim E que você também Comprasse um item especial pra você Mano, isso é basicamente O momento perfeito Porque tem um item específico Dessa loja Que eu tenho muito interesse em comprar Sério, LG? Sim, cara E eu vou ter que te falar Que é exatamente Esse item aqui Esse item aqui? É o que você queria? É, assim É porque eu Eu vim aqui antes, né? E gostei bastante dele Mas A gente pode conversar, sabe? Mas assim E se eu comprar ele E te vender pro mais caro É tranquilo pra ti? Não é muito legal Não, né? Porque, assim Tá no preço da loja E eu acho que seria interessante Eu comprar pelo preço da loja Então, mas se Ele Se eu comprar ele E ele não tiver na loja Daí meio que Não tem na loja pra você comprar Você tem que comprar Ele quem tiver, daí, não é? Ah, LG? Mas eu te chamei justamente Pra gente escolher um item juntos E esse aqui Eu já tô de olho Há mó tempão Só ficar tranquilo Que não é esse aqui Que eu quero Na real Eu ia falar o seguinte, mano É Eu quero comprar esse item aqui Por causa que ele é um item Que possibilita Eu mexer com carro Moto e tudo mais E o seu é com armas Sim, eu queria armas Porque, né? Quero me proteger Então, já que a gente vai fazer Essa compra junto Um momento tão importante Para os dois Vamos fazer uma aliança Então, você me fornece Uma arma de presente E eu te ofereço Um veículo de presente Que tu acha? Nossa, que perfeito Então, a gente vai andar De carrinho E armado protegido Mano, eu acho que Nada pode deter a gente Então, Beazão Vai lá Que a gente vai comprar Na memória Então, vai Tá, você só espera ali No banco ali rapidinho Pegar minhas moedas Tá bom Tá bom Tá bom Calma aí Calma aí Calma aí Vai lá Aí, LG Já peguei minhas moedinhas Cara, vamos comprar junto Então Tá vendo ali no seu bolso Então, cara Vai lá Que nós vamos no já Então, vai Vambora, mano Vamos pegar aqui E já Tá lá Comprei 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 Desceu do meu dinheiro Gasto Nossa, foi uma moeda de ouro É caro, hein? Nossa, só sobrou Cinco aqui de ferro Nossa, são cinco moedas de ferro Ó, por sinal Você tá passando fome aí Quer comprar pão? Tô vendendo pão, hein? Hum, eu tô bem de pão Eu tô bem de pão Tô bem, tô bem Não, não, tranquilo Então, Belzão Te vejo em breve Com nossas lojas, fechou? Te vejo em breve, hein? A gente vai colocar um sucesso Nessa cidade, LG É isso, mano Tamo junto, mano É nóis Tamo junto Um abraço, cara E bom, voltando aqui Pra nossa basezinha Eu acho que eu vou precisar De um baú maior Tá, por enquanto Vamos só colocar um baú normal aqui, né? E agora A gente basicamente Tem a estação de trabalho Pra poder fazer E é dinheiro de verdade Mas isso vai ficar Pro episódio de amanhã Então, se você quer ver Deixa o gostei Se inscreve no canal E não esquece De seguir o canal de live Aqui embaixo também, tá? É nóis Uh!